Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. No sábado 28 de novembro, o Camping Recanto da Lagoa promove o primeiro Festival da Cultura. Entre as atrações estão a mostra cultural, festividade de bandas, lançamento do livro Ponto de Cultura Butiá, apresentações de invernadas e outros grupos artísticos, desfile de roupas recicláveis, entre outras atividades. Tchau.